Então pra você hoje não dá, você tá morto Você sabe que independente seu corpo já tá no porto Então não é porto de Portugal Onde tem um vinho, você bebe ainda por cima, tá mil graus Hoje pra você não dá, já vai ter adianto Sem santidade, você para no porto de Santos Então hoje não dá, você é louquinhas na moral Quando você for Lucas, quem sabe um dia você fica normal Aí rapaziada, boa noite aí mano Satisfação, gol de Crio Tá ligado mano, meu plano até zen MC Frago, depende do conhaque pra rimar bem Assim que é mano, se liga que o próprio é profano Tá chovendo, aproveita e toma um banho Assim que é mano, se liga aqui na conduta Eu tomo banho, só que minhas rimas é suja E tá ligado aqui, rindo a x-panca E tá ligado parça que nos versa A gente é de homem, não de criança Assim que é, meu rap é pique chacina Agora eu vou zoar o fraco do Luquinhas Assim que é mano, se tá ligado, nós alucina Porque eu tô gostando do seu chapéuzinho de frentista Aí você sabe que nem era pra você tá aqui Seu amigo que te deu a vaga Seu amigo que te deu a vaga Eu vou chegando, mandando um freestyle Vim de Itapevi Honrando meu ano aqui na palavra Eu tô cansado, suave, eu dei meu rolê hoje Pode ir pra meu mano, até te pergunto o que que houve Aí meu mano, tu é um arrombado Eu e ele tava no ranking Você é fraco, foi só sorteado É isso, mano, aceita Meu mano, na moral, aqui cê tá ligado, não feita Você tá até com a camisa do governo É, com a camisa do governo Vai virar o beat, vira Pode virar logo essa porra, caralho E aí, ô filha, cagou no pau, velho Ô, caralho Cagou, mano Aê, eu que tô com o microfone Ele não toma banho Estranho você tá cheirando o homem É meio papo estranho Perto de você Meu mano, não me acanha Sabe por que eu mando a rima rara Cê tá fedendo com a porra Faz favor, tira o cu da minha cara Aê, meu mano Pega aí Não é pederagia Eu vou chegar no mapa aqui do dia a dia Aquela grita aí Não sei por que Meu mano, eu chego e mando você se fuder Porque você é fraco Mesmo travando eu te ganho Por isso que eu falo pra você Eu nunca apanho Você é muito fraco Você é muito fraco De novo eu falo Você é muito fraco Tá ligado parceiro Eu falo no respeito Tá gaga gaguejando É porque cê tá com medo Assim que é, mano Que o meu verso é profano Agora cê tá ligado Que eu tô te esculachando Assim que é, parça Se liga que cê é palhaçada Tá no ranking, beleza Mas sua derrota vai ser vaga Assim que é, mano A sua vaga é vaga E tá ligado que você é coxa Tá de palhaçada Quem tem boa referência Tá grifando Cê tá ligado que na rima, parça Eu tô te esculachando Assim que é, parça Que meu rap é chacina Boné de exercício E adorma que roupa da sua tia Assim que é, mano Porque eu te arregaço Porque na rima, parça Você não passa de um cabaço Aê, aê Ô, 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 ô Aê, ô, ô Se tá no ranking, ô ramelão Fazer essa parada Isso daí só prova Que esse ranking não significa nada Se você tá na pegada Olha só que falha Que cê tá ligado Cê não erra na batalha É rank top 1 Eu falo na moral É tudo rank 1 Pro cara que é mais animal Então pra você Hoje não dá Olha o top estranho Pra você que fala E hoje cê vai se arrastar Então cê tá ligado Que é proposta Tira o cu da cara dele De limar lá E só pensa besta Aê, hoje não dá Que cê tá ligado Que independente Aqui não vai parar Então, mano Eu falo pra você Então independente Passa o TET O THC Então independente Não vai ser rachixe É um cu na cara do outro Essas pernas tem fetiche Alvarenga Falou com o Alvarenga Matheus E aí rapaziada Vamos pra votação Tá ligado Barulho aí pra quem gostou Nas imas do Refel Barulho pras imas do Caes Barulho pras imas do Luquinhas É de mão, irmão Levanta a mão aí pras imas do Caes Do Caes É gol de Crio, né É gol de Crio, né Olha aí Ó, ó Ó É gol de Crio Se o Crio não vale ouro Se é gol de Crio Então na costa Na sua costa Você leva um couro Então Você sabe mesmo assim O Crio é do Cone Crio Mas só que essa porra Não aguenta Aí parceiro Se liga aqui na levada Falou da minha Crio Parça Cê tá de palhaçada Assim que é Parceiro E aqui falou pra nós Quem era o Refel Antes do Made in Oz Quem era o Refel Antes da Made in Oz Eu falo nessa fita E você não solta a voz Cê me conheceu Eu falo nesse ataque Sou Refel Do Replay Do Amor a Ela Cê me conhece Graças ao Kral Aí eu falo na sua cara Eu represento o gol de Crio Você é o Refel E rima boa Tá faltando no Refil Assim que é, mano Cê quer do Toro Porque cê tá ligado Que na rima eu te É o Refil Olha só que legal Nessa parada É Refil Cê me tocou E cê mandou a decorada Então Ao contrário de vocês Que aceita É fácil por mim mesmo Não vou levantar Nem defender da sua peita Aí parceiro Se liga que é sem maldade No caderno de decorada Refeu Já passou da margem Assim que é, mano Se liga Não vai ganhar de mim Cê tá ligado Que eu represento No Desfri Eu passei da margem Olha só que coisa Engraçadinha Eu passei da margem No primeiro verso Você perdeu a linha Então Cê sabe pra você Hoje não dá no compasso Você se perde Não aguenta Folha de almasso Assim que é Se liga aqui Pique chacina Perdi a linha Te mato com a minha mão vazia Assim que é Assim que é Porça Se liga aqui Eu sou quieto Cê tá ligado Te mato Com bom de aleto É isso aí rapaziada Barulho aí pros MX Batalha foi da hora Satisfação mesmo Barulho pras imas Do Cais Barulho pras imas Do Refel Calda